Bem-vindos ao Tecnologia Militar, o portal onde você fica por dentro das notícias e acontecimentos do mundo militar. Inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Chile, negocia três, Boeing E3D Sentry, com a Grã-Bretanha. A Força Aérea do Chile está negociando, desde setembro de 2021, a compra de três Boeing E3D Sentry, denominados de Sentry W-1, dos sete que a Força Aérea Real operou entre 1991 e agosto de 2021, embora uma exemplar tenha permanecido operacional, pelo menos até outubro, sendo que um seria usado como peças de reposição. A informação foi divulgada no Twitter, do jornalista Jorge Aulison, e posteriormente confirmada por fontes chilenas, que indicaram que, no final de 2021, militares da Força Aérea Chilena, viajaram para a Grã-Bretanha, para iniciar a transferência da aeronave e processo. Além disso, desde setembro de 2021, da Grã-Bretanha, relatou o interesse chileno nessas aeronaves. Os Boeing E3D, são procurados para substituir, o Boeing 707-358 C-Falcon, conhecido como Condor, modificado em Israel, pela IAE, para alerta aéreo antecipado na década de 1980, que está, no fim de sua vida operacional, e ampliaria significativamente a capacidade da Força Aérea Chilena, para esse tipo de missão, pois teria duas aeronaves em vez de uma, com motores e aviônicos mais modernos, radares e sistemas muito mais sofisticados, e a capacidade de reabastecer em voo. Dos sete Boeing 3D, que foram operados pela RAF, um foi sucateado, um foi vendido para a Marinha dos Estados Unidos, e os outros estão em um depósito em Waddington, em Lincoln City. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, se você gosta de acompanhar o Tecnologia Militar, inscreve-se, e deixa seu like, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri